Vocês sabiam que a Disney está planejando fazer uma sequência do live action de O Rei Leão? Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E no Aviso Cinema Geral de hoje, hoje eu vou falar que a Disney está planejando fazer uma sequência do live action de O Rei Leão. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda o meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também ativa o sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E gente, é de graça, não precisa pagar nada. Então, vamos começar este vídeo. O We Got Discovered revelou no ano passado que a Disney está interessada em uma continuação do live action de O Rei Leão e que discussões sobre o projeto já estão em andamento. Dado o sucesso comercial do filme, não é de se chorar que uma continuação possa acontecer. Entretanto, o diretor John Favreau parece ser contra a ideia e, neste caso, outra pessoa deve assumir a direção do projeto, caso a sequência realmente seja definida. Ainda não se sabe, entretanto, se tal continuidade, a franquia em live action seria inspirada no segundo filme de animação, O Rei Leão 2, O Reino de Simba, lançado em DVD e VHS, ou se um novo enredo seria criado. Há ainda um terceiro filme animado, O Rei Leão 3, Hakuna Matata, ou nos Estados Unidos, O Rei Leão, um e meio, que mostra os acontecimentos do longo original, sob o ponto de vista de Timon e Pumba, acompanhando a dupla divertida por trás dos principais eventos de O Rei Leão. Ainda não há informações na sequência em live action de O Rei Leão. E, gente, é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir aí embaixo e no botãozinho onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E, gente, é de graça! E ainda tem até gente que fala, para se inscrever no canal tem que pagar. Quem fala isso? Não fui eu, não fui eu! E obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!